Música Esse Lincoln 64 rosa, quer dizer, azul da cor do céu, é a minha carona de hoje. Essa é a Juliana. Oi, oi, oi. Tudo bem, e você? Cabe todo mundo aqui na frente. E esse? Hello, Jeff. Hello. O Jeffrey, o namorado dela, é artista plástico nascido em Perth. A Juliana é cantora e mora aqui na Austrália há seis anos. Eu sou jornalista e por um tempo estou morando aqui também. Foi a música que causou esse nosso encontro. Mas chega de papo que já é hora de começar o programa. Olá, pessoal. O Revista dessa semana respira um ar bem diferente. E apesar de longe do Brasil, a gente está bem pertinho da nossa cultura, da nossa música brasileira, com Juliana Areias. Olha essa paisagem. Que delícia, não? A gente está no oeste da Austrália, em Perth, e é aqui que a Juliana vive há muito tempo e está lançando um disco de Bossa Nova em português. Isso mesmo. Bossa Nova, baby. Juliana Areias, paulistana, lançando disco aqui na Austrália, em português. Conta pra gente o que é esse Bossa Nova, baby. Pois é. Esse é o meu primeiro filho musical como compositora. O medo pode matar o teu coração. Bom, a gente acabou de encontrar aqui um lugar super aconchegante, pertinho da praia, bem pertinho mesmo. E a Juliana está aqui com a gente. Juliana, como é que você começou nos palcos? Bom, comecei como atriz. Como atriz? Isso. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com 13 anos de idade, em São Paulo, como atriz. Fazendo teatro na escola. O teatro da escola passou realmente fazendo teatro paiol. Com 13 anos eu estava já me apresentando no teatro paiol, com peças adultas e infantis na época. Então a gente fez o diretor Luiz Gustavo, Alves, Valcir Carrasco, trabalhei com Valcir Carrasco. E aí quando eu estava também nessa fase de 12, 13 anos, teve um programa na televisão que tinha abertura com Chega de Saudade, a música. Chega de Saudade. Que foi um marco até mesmo para a Bossa Nova. É, é a primeira Bossa Nova. Com a construção. Gravada. É. Que sai do samba-canção ali e já entra para o ritmo que está até hoje, né? É, foi a música que inaugurou a Bossa Nova, né? Com o disco da Elisete Cardoso, com o João Gilberto no violão e depois o João próprio gravou a música cantando. Então esse é o marco da Bossa Nova. Depois tem a peça, né? Da Bossa Nova, né? Isso, né? Isso foi em 58, né? Que foi a Chega de Saudade. Tanto é que quando o Chega de Saudade, o livro foi lançado, né? Que ele foi feito em 90, final de 90. Então em 91, São Paulo, no Morumbi, no Shopping Morumbi, estava se fazendo umas duas semanas de comemoração de 30 anos de Bossa Nova. Com vários artistas, né? Menescal, Carlinhos Lira, Carlos Vinhas, Leninha Andrade, todo mundo. E o próprio Rui no final também foi um dia para dar autógrafo no livro, né? Que ainda era lançamento. E como eu estava lá por duas semanas ou três indo todo dia, né? Então eu já conheci o pessoal da produção, o Apolo, né? Era o cara da produção. E aí eles achavam incrível como é que uma menina, né? De 15, 16 anos podia saber cantar, cantava todas as músicas, né? Na plateia, estava lá cantando tudo. Então quando o Rui veio dar o autógrafo, na verdade o Apolo me levou até o Rui. Falou, Rui, essa aqui é a menina que eu te falei, que está aqui, né? Novinha, sabe tudo. E aí ao invés de, na verdade, eu tinha o livro dele já, foi o que eu pedi de presente de Natal na época. Já tinha o livro dele, né? Já tinha o livro em casa, já. Aí eu fui apresentado, a Polo falou, aqui essa é a Juliana, esse é o Rui. Ao invés de eu falar, parabéns, gostei muito do seu livro, eu falei, você roubou minha ideia. Eu é que ia escrever esse livro. Vem cá, como é que você decidiu sair do palco do teatro, né? Isso. Para encarar aí a música, o palco, que é um palco, digamos assim, é diferente, né? Você e você. Isso. É, eu falo que é uma transição, né? É a transição de uma atriz que sabia cantar para uma cantora que pode interpretar, né? Essa transição, eu levei alguns aninhos para fazer essa transição, porque, bom, gostar de música eu sempre gostei, né? Tive uma conexão desde a infância com o meu pai, tem músicos profissionais na minha família, né? Ah, então... O Bambis Dedono, artista, né? Tá no sangue a influência. Da orquestra sinfônica, né? De jazz sinfônica de São Paulo. Foi algo natural, foi uma coisa que sua família te induziu? É, eu acho que tem, existe uma musicalidade na família, sim. Meu pai, ele é economista, nunca trabalhou oficialmente com música, mas é um músico de alma, né? Papai, ele chega do trabalho, ele tira a gravata, ele tem um ritual, que é antes de falar com qualquer um, antes de jantar, ele vai, pega o violão dele e fica lá tocando e ninguém interrompe, né? Ele toca o violão dele lá por uma meia hora, pelo menos uma hora, depois ele segue a rotina normal do dia. E de final de semana, ele pega os discos dele, ele gosta muito de jazz e blues também, ele põe o BB King, põe o Rafael Rabelo e fica lá só fazendo uma, né? Uma jam com os caras, né? O papai só fica bem, né? O Rafael Rabelo e o BB King, tá bem acompanhado. Não é? Então já vem disso, né? Então meu amor pela Bossa Nova e tudo isso vem de meu pai, né? Foi um músico de alma, né? Ele é economista, nunca trabalhou realmente com música, embora tenha feito também na época dele teatro zácaro, né? Alguns festivais de música com um grupo de... chamava Pedra Mar, um grupo do meu pai, era um grupo vocal, que tinha papai e uma série de outras pessoas, incluindo um músico que eu gosto muito, que é uma música profissional, que é o Thiago Araripi, né? O Thiago Araripi é um cara que fez um trabalho fantástico na década de 80, do que a gente chamava de Lira Paulistana, que era a vanguarda da música paulista na época. Então o Thiago tá aí e... o Thiago até inclusive agora tá apoiando a minha campanha, que me deixou super feliz, né? Porque, poxa, eu sou o fã dele. Tá todo mundo no Brasil falando da sua campanha, né? E eu sou... E a Juliana, na Austrália. E eu sou fã dele, eu carrego o disco do Thiago pra cima e pra baixo, né? Tá comigo aqui na Austrália, desde que eu saí do Brasil, era vinil, tá numa fita cassete que agora virou um mini disco e que tá comigo. Continua sempre comigo, né? Mas meu pai nunca foi músico profissional. O que você escutava, assim, dentro de casa? O que você carrega até hoje, essa influência? Quando eu era pequenininha, eu cantava O Pato, né? Do disco do João Gilberto. O Pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma régua sorrindo, a gente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. A lista é Juliana Areias, tá lançando o disco aqui na Austrália. Isso. A gente quer saber por que o disco tá sendo lançado aqui na Austrália e não no Brasil, e em português conta isso. Qual que é a sua história? Pois é, né? Eu moro aqui há seis anos já, aqui em Pürs, né? E, na verdade, eu tô fora do Brasil há pelo menos uns 17 anos agora, né? Então, mudei primeiro pra Suíça, depois pra Nova Zelândia e tô aqui. Então, acho que, naturalmente, é onde eu estou morando, né? É um trabalho aqui e agora, né? Com os músicos que são aqui, alguns brasileiros, Márcio Mendes, brasileiro, e a maioria de todos os outros não, né? Músicos de jazz da cidade. Então, acho que vai um trabalho que tem que refletir o aqui e o agora. O Brasil vai estar... O momento que você tá vivendo. Exatamente, né? O Brasil, sim, tá representado em todos os momentos, né? Na minha forma de cantar, eu digo que o Brasil tá dentro de mim. Eu levo o Brasil onde eu estiver, né? E através da minha música. E, claro, aí, como eu falei, tem músicas desse disco que ainda foram criadas no Brasil ou com outros compositores brasileiros, né? Pelo mundo afora, na Suíça, né? Bom, música do CD... Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui o barulho da Maré Cheia. A Maré Cheia, né? A gente tá aqui no ladinho, né? E é bem o nome da música do CD. Isso, é. Maré Cheia é uma música que eu compus com o Johanas de Miade, na Nova Zelândia ainda. A gente tinha um duo e, às vezes, um trio chamado Bell Bossen. O Johanas, ele mora na Nova Zelândia, né? Ele é unzelandês, mas de origem indonesiana. Então, a gente brincava que os portugueses passaram na Indonésia na mesma época que eles chegaram no Brasil. Então, por isso é que talvez tenham uma certa ginga parecida. Malemolense. Não é? É. A gente brincava nisso. Até a gente falava que tem algumas palavras, inclusive, tipo escola, né? Em indonesiano se fala escola, igual em português. Se escreve diferente, mas que é uma coisa que vem do português mesmo, né? E essa parceria, então, com Nova Zelândia, Indonésia, Brasil, Maré Cheia. Vamos ficar um pouquinho Maré Cheia. Vamos lá. Seu cantar de princesa, Deusa, mento, pescador em silêncio, faz a Deus juramento, pés descalço com cimento, arpa um rei de arpejo. Bom, e vocês conseguiram perceber que a música tem uma cadência que vai na mesma levada da Maré Cheia, né? Ela vai crescendo, 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 como que é? Faz um trechinho na capela aí. Ela faz assim, né? Maré, 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 cheia. E tchá! Que maravilha. Que a mão da história, né? Isso é a sacada do artista. Legal. E é uma coisa que a gente... Eu amo o Mar, o Giovanna também, né? Então, foi gostoso falar disso e compor com ele, né? Muito bom. E é incrível como é uma música que mesmo quem não fala português gosta, né? Com as pessoas aqui, é o meu hit, né? As minhas músicas autorais até agora é a que todo mundo mais gosta e pede no show e quer saber a tradução e quer entender e canta junto o refrão, né? Mesmo sem falar português, é ótimo. E a criançada faz, né? Uma dancinha, né? O Márcio que inventou essa história, né? Da onda. É isso aí. Bom, pra vocês entenderem melhor, todas as músicas são de autoria da Juliana, o CD Bossa Nova Baby, com parcerias de músicos brasileiros e também músicos que vivem aqui na cidade. Na cidade, na Nova Zelândia, na Suíça, no Brasil. Parcerias multiculturais. Várias, é. De todos os lugares por onde eu já passei. E, justamente, tem todas essas misturas no disco, tem todas essas influências, né? Então, é um disco cidadão do mundo, né? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta pra saber como é que tá esse trabalho aí, o disco cidadão do mundo, mas não é o título não, a Moça Nova Baby. Não, não é o nome dele. Tchau. 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 Tchau.